A gente está falando de sexo pós-menopausa, mas diversas outras coisas são muito difíceis na menopausa, né? O que foi mais difícil para vocês? Eu tinha um mal-estar, um mal-estar real. De repente, eu me dava o que fala... Fogaça? Fogaço. Fogaço. É o calor que você sente nas costas. E onde você acorda no meio da noite, assim, é desconfortável, sabe? Que o hormônio, até você ecalizar isso, é complicado. Eu fiquei muito mal-humorada. Assim, eu virei uma pessoa, a Lulô me chama de Abunazir. Você que é tão maravilhosa, imagina. Super autoestável. Nossa, a Lulô me deu um apelido. Você sabe daquela série Homeland? Não, mas eu não assisti. Homeland tem um terrorista que se chama Abunazir. Eu chamo ela Abunazir. A Lulô fala tabu hoje. Amor, isso aqui é bravo. Isso aqui é bravo. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então confere o comentário fixado.